Sabizão, Sabizão, só pedi o projeto, precisa copiar o beat não, hein? Aí quantos BPM esse bagulho? Pra não botar ritmo doido, hein? Desde o final do baile, se já sabe, tu vai conhecer o C2Z Dynamics, um novo conceito em som automotivo Da EJ, Rogério Oliveira Vai, joga pra mim, vai, fica de 4 Vai, joga pra mim, vai, fica de 4 Faz assim, faz assim, faz assim Vai e fica de 4 Faz assim, faz assim Faz assim, faz assim, faz assim, ela tá com a perninha tremendo mesmo assim Faz o movimento, ela tá com a perninha tremendo mesmo assim Faz o movimento, subindo, descendo, subindo Dinâmics Um novo conceito em som automotivo Rogério Oliveira Descendo é bola pra caralho, a pica continua dentro Subindo, descendo, subindo, descendo É bola pra caralho, a pica continua dentro Subindo, descendo, subindo, descendo Ela tá com a perninha tremendo mesmo assim Faz o movimento, ela tá com a perninha tremendo mesmo Assim faz o movimento, subindo, descendo, subindo Descendo, é bola pro caralho A pica continua dentro Ela toca a perna, não é tremendo Mesmo assim faz o movimento Ela toca a perna, não é tremendo Mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo, subindo Descendo, é bola pro caralho A pica continua dentro